Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 23 versículos 23 a 26 Naquele tempo disse Jesus, ai de vós mestres da lei, fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho e deixais de lado os ensinamentos mais importantes. A lei, a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Vós deveis praticar isso sem contudo deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engoliz o camelo. Ai de vós mestres da lei e fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Agora, fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Querido irmão, querida irmã, a nossa prática religiosa deve trazer consigo um grande equilíbrio. Há dois extremos que são perigosos, o relaxamento da consciência e eu tantas vezes agradeço a Deus por dar a tantos de nós e me coloco aí, essa exigência interior de não facilitar comigo. E penso que todos precisamos ser o mais exigente possível conosco e misericordiosos com as outras pessoas. Um extremo é o relaxamento a ser evitado, um outro extremo é o escrúpulo, o exagero que faz com que a pessoa perca a paz por qualquer pequena limitação, por qualquer fraqueza. Ou então, podemos acrescentar um terceiro risco. Quando a gente se apega a minúcias que em si não são tão importantes. Dar uma volta por um lado ou pelo outro não muda a natureza das coisas. E é muito importante que nós tenhamos esta serenidade diante da vida. Quantas pessoas criam manias no seu dia a dia e também na sua prática religiosa. Essas manias destroem o ser humano por dentro. Queremos pedir ao Senhor que nos dê essa purificação de consciência, a exigência sim uns com os outros e também a seriedade que não nos leve a escrúpulos, nem nos leve a minúcias que muitas vezes antes de ajudar, destroem as próprias pessoas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL